Enquanto isso vai fazendo as contas. Não é por milagre que o Atlético é um dos favoritos ao título do Brasileirão. Mas depois do empate no Clássico, bom seria se a multiplicação de pontos acontecesse. Já que na história da Bíblia a multiplicação é de peixes, por que não aproveitar a oportunidade diante do Santos? Então, pode ser um sinal. Só que dessa vez a rede de pescar é um pouco diferente. E essa aí não se joga, é a bola que tem que entrar para tentar diminuir a diferença de pontos em relação ao Corinthians. Antes do Clássico, três pontos separavam o líder do campeonato do Galo. Depois do empate diante do Cruzeiro, a vantagem corintiana passou para cinco pontos. Eles também têm Clássico pela frente ainda. Então, acho que não foi um jogo ruim, foi um bom resultado. Marcamos super bem, então acho que só depende de nós. Para o jogo contra o Santos, o Atlético tem duas baixas certas. Leandro Donizete e Marcos Rocha, que receberam o terceiro cartão amarelo. Mas a promessa de quem jogar é a busca quase que religiosa pela vitória. O Atlético já sabe que milagres acontecem. Só que esperar demais por eles pode fazer o alvinegro não dizer amém para o título. A gente tem que acreditar no trabalho, né? Não ficar esperando as coisas caírem do céu. Cada jogo do Campeonato Brasileiro é uma decisão, é uma briga por título. Até porque o Santos vive um bom momento, vem de uma derrota, mas vem de uma evolução dentro do Brasileiro. Então, esperamos um jogo difícil. Mas que se a gente tem pretensões, se a gente tem ambições dentro da tabela, é um jogo que a gente tem que pensar em vencer, tem que pensar em pontuar. Até porque o Corinthians não desgarre lá na frente, né? Bom, o Atlético vai ter, além desse desfoco de acerto, o Marcos Rocha vai ser julgado também por aquela expulsão contra o Atlético Paranaense, né? Leandro Donizete, Marcos Rocha e o Levy tem diversas opções. Eu creio que ele vai com o Patrick na lateral direita para não inventar. E a dúvida é quanto ao volante. Se ele coloca Donizete, se coloca o Josué ou o Dátulo. E aí, dependendo dessa opção, ele determina que fica na ponta. Dá para bicar o peixe assim? Ô, Léo, nos meus cálculos, a gente falou de cálculos aí, o Galo tem que ganhar todas em casa, inclusive do Corinthians, e três fora de casa. Uma delas seria hoje. Tem que ganhar todas.